Já se superou o Rio, cidade maravilhosa Venceu mais um desafio, que a deixou silenciosa Ela é festa e alegria, ela é samba e muito mais Seu momento de agonia, acabou, ficou pra trás Voltou o clima, que nos consagrou O sorriso de menina, na cidade se instalou E um som pra cima, no céu ecoou É a moçada lá da esquina, que o samba incrementou Passear já é uma boa, que tal no arco a dor Ir em copo e na lagoa, ou no Cristo Redentor Pão de açúcar e a subida, o prazer é bom demais Bela visão atrevida, lembra nossos carnavais Bela visão atrevida, lembra nossos carnavais Já se superou o Rio, cidade maravilhosa Venceu mais um desafio, que a deixou silenciosa Ela é festa e alegria, ela é samba e muito mais Seu momento de agonia, acabou, ficou pra trás Voltou o clima, que nos consagrou O sorriso de menina, na cidade se instalou E um som pra cima, no céu ecoou É a moçada lá da esquina, que o samba incrementou Passear já é uma boa, que tal no arco a dor Ir em copo e na lagoa, ou no Cristo Redentor Pão de açúcar e a subida, o prazer é bom demais Bela visão atrevida, lembra nossos carnavais Bela visão atrevida, lembra nossos carnavais Oh, 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 oh Oh, 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 oh